Onde está tudo? Isso! Vai! Pega a roupa, Cris! Agora sai, né, Cris? Poxa, vai quebrar um pouquinho, né? É o morro, é o morro! É o morro, é o morro! Quebrar o gelo! O gelo! Cadê o Miguel nessas horas? O Cris, vem cá. Colocou mais alguma coisa nessa receita? Só as minhas mãozinhas que sabem mesmo. É, Deus faz a coisa certa por mãos sem coordenação. Ô Cris, você não tá esquecendo que você colocou um talento que a gente... Fala logo o ingrediente secreto. O segredo do sucesso, Américo, é saber guardar bem o segredo do sucesso, né, cunhadão? Despeja logo o segredo, senão vou dispensar você do quartinho. Eu assumo o segredo é da Fran. Eu peguei os xaropes importados dela pra usar na receita. Você tá maluco, cara? Ela vai achar legal. Ah, importado é bom. Sabe por quê? Porque importado as pessoas gostam. Por exemplo, hot dog. A pessoa compra muito mais do que cachorro quer, hein? Vamos procurar o xarope. Vamos procurar o xarope. Vamos procurar o xarope. Vamos procurar o xarope. Onde é que estão esses xaropes? Vai. É, no caso, a gente já usou tudo, né? Olha só, vamos procurar o xarope. Vocês só fazem besteira, pô. Vamos procurar o xarope, a moda Américo. Dá licença. Não vai dar certo. Estamos lascados, estamos lascados. É a moda Américo. De cara eu achei, olha só. Não, Américo, não são esses xaropes aí, não. Como não? Tá escrito xarope caseiro. Américo, o outro era xarope importado. O xarope? Qualquer xarope é xarope. Bora. Então xaroplamo, vai, vai. Ele chamou de xarope, ele chamou de xarope. Cortando. Vai, faz a receita, faz a receita, gente. A gente pegou duas colheres de chai. Pega uma talagada mesmo, bota aí. Talagada, bota aí. Foi. Aí a gente pega um negócio desse de xarope. Rápido, acelera, senão a frango vai matar a gente. Aí a gente joga assim, ó. Cheirinho de iodo, iodo, iodo. E cheirinho bom. Aí a gente vem, aí eu lembro que a gente pegava... Aqui, aqui a tampa. Aí a gente botava a tampa assim, ó. E aí tem que vir, tem que ir, ó. Vai, Cris, prova. Vai. Ai, Manu, precisa, precisa. Precisa, tá escrito no roteiro. Abre o aviãozinho. Prova você, prova você. Prova você. Vai, prova. Ele primeiro. Olha, muito melhor que o primeiro, viu? Esse daqui tá uma delícia. Peraí, peraí, peraí. Ô, tio. Peraí, o que que houve? É. O que que houve, tio? Eu fui atacado. Atacado? Na aula de ginástica. Atacado por quem? Pelo meu nervo ciático. Sim, olha só, calma aí. Eu já falei pro senhor não ficar fazendo bico de personal, tio. Mas por que eu ainda sou jovem? O senhor é jovem há 80 anos. Você é o Astolfo? Ah. Você é o Astolfo? O senhor quer um Acha Cris? Não, não vem com essa receita nova não, que ela é minha, tá? Ah, eu aceito sim. Agora, o Astolfo, marombado, ele come comida natural. Deixa eu provar, vamos ver. Que delícia, é igual o Achaí, só que é gostoso. Tio, o senhor é do elenco da minha família, tá? Desculpa, foi mal. Eu vou traçar tudo, senhor. Nada disso, eu não vou mais te dar cobertura. Não faz isso não, peraí, peraí, peraí. Não, calma aí, não faz isso com ele não, Amélia. Toma, seu Astolfo, por minha conta. Ah, por tua conta? Então eu vou deixar tudo por tua conta. Conta de luz, conta de água, conta de telefone. Ih, calma, é Américo. Américo, cadê minha encomenda? Esse swash aí não é a última bolacha do pacote não, hein? Nossa, eu vou raspar até o último. Na mão. Eu vou cobrar uma taxa de espera, porque meu tempo é raro, é precioso. Eita! Pessoal, olha só, deixa eu falar... Ai! Coroa! Tadinho! Foi lá dentro conversar com a natureza, né? Américo, lambarinho fez go anzol aqui também. Me deu até tonteira. Nossa, tá tudo rodando. Calma, calma, calma. Vocês comeram alguma coisa estragada, gente? Ah, almoço é que não foi, porque o Américo não fez. Aliás, ele tá cada vez mais folgado. Bom, eu tô indo. Se precisar de ajuda, a Fran tá aqui. A Fran tem sempre o kit pra ajudar ao Pix de distância.